Bom, meus amigos, eu acho que se não for hoje, não vai ser nem mais um dia, porque esse rapaz aqui, ó mesmo, este ser aqui de sorriso grandioso, de olhos cativantes, ele mesmo, aqui ó, Nifrolas, o guerreiro, o nobre, Nifrolas, a pergunta que não quer calar, vem aqui rapidinho, vem aqui, vem aqui, fica aqui do ladinho, fica aqui do ladinho aqui, ó. Não, não, isso é maldade comigo. Fica aí do ladinho. Nifrolas já tá pelo menos mais que level 635, a pergunta que não quer calar, você conseguiu ou não conseguiu pegar o level máximo aqui deste mundo, level 700? Isso e um pouquinho mais. Quanto você tá então? É 702. 702, ó, aceita aí aliado e vamos tentar ali derrotar o Franklin, Franklin. Bora. Vamos, dale, então, Nicolas, pegou então, você conseguiu, conseguiu então. Consegui. Ó, já, vou logo avisando, não gosto dele não, é muito difícil. Ah, é um dos chapéus de palha, né? Ah, ele faz parte do Bander. Ah, faz. Lá, 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 lá. Nossa, gente, matou, você matou o cara. Não foi querendo. Venido, você é malvado. Toma. Toma. Aí, ó. Toma. Cadê? Acredeceu. Quem será que vai dar golpe de misericórdia? Ai. Eu vou deixar pra você, que senão ele vai matar. Lógico. O pai aqui é o brabo. Level 716. Coisa linda de maravilhosa. Mas, Nicolas, hoje chegou o tão esperado dia. O dia em que você se despedirá daqui, desse lugar. Diga adeus a Ineslob. A Ineslob, não. A Water 7. Adeus e até nunca mais. Diga adeus a esse mundo. Diga adeus ao Iceberg aqui. Aqui, ó. O que é isso, João? Do jeito que você tá falando, parece que nós nunca mais vamos voltar. Olha, muito provável, Nicolas. Mas, pra ir pro Novo Mundo, a gente precisa fazer uma sequência aí. Uma espécie de uma quest. Hum, qual seria? Primeiramente, a gente tem que ir ali na prisão. Aqui, ó. Vem cá. Opa. É naquela direção ali. Só apertei a tecla errada. Vambora. Vem para quê? Larararaue. É, é, é. Tá todo cantor hoje, hein? Eu tô. Hoje eu tô feliz, Nicolas. Feliz e contente. Que contente e feliz. Bom, agora que a gente chegou aqui, ó. Passei de lambeja. Mano, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo derrotar ali o... Consigo não. Ver se eu consigo não. Eu consigo. Vou ver se eu consigo a capa do Doflas. Doflas? Quem é Doflas? O do Flamingo. É o do Flamingo? É. Ah, sim. Gostei do apelido dele. Ah, eu sou um cara carismático, né? Gosto de dar apelido aí. Bom, é... Mas é o seguinte, Nicolas. Pra gente poder fazer a missão, a gente precisa que, ó... É... Sei que acabou de subir um level. Você viu que aparece uma mensagem roxa, né? Aham. Então, essa mensagem roxa, ela meio que indica o que a gente é pra fazer. Eu vou tentar derrotar o parceirinho aqui. Só pra mostrar pra rapaziada o que que aparece. Espero que... Nossa, o XP que ganha aqui não é o suficiente. Ai, ai. Mas basicamente aparece uma missão ali, tipo... Um aviso, tipo... Ah, você pegou o level 700? Parabéns. Você tá apto a ir pro Novo Mundo. E pra ir pro Novo Mundo, primeiramente, você tem que falar aqui com o Militário, ó. Você vai falar com ele. O Detetive. Ó, Don Sawas Escapede. Você precisa seguir ele. É... Ele está em Outro Mundo. É... Meu último, não sei o que... Ah, esse é Dreamer, ó... Nã, 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 nã. Então, basicamente, a gente precisa... Ele deu uma chave aqui pra gente. Isso daqui, tá vendo, Nicolas? Coisa linda? Aham. E agora a gente vai lá pra Ilha do Gelo. Porque basicamente ali o cara tá mandando a gente... A gente falou que o Doframingo escapou. O Doframingo foi embora. É, a gente acabou de derrotar, mas vamos derrotar de novo. Não, mas, tipo assim, ele foi embora. Fugiu. É historinha, Nicolas. E agora... Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, na Ilha do Gelo. Vim aqui na parte aqui embaixo. Mas me espere. Eu tô... Ué, eu tô te esperando. Eu tô aqui, ó. Ok, cheguei. E aqui a gente vai usar a nossa chave pra poder abrir essa porta. E aqui dentro tem o Admiral aí do sei das quantas. Eu só não sei se vai bugar pelo fato de estar nós dois aqui. Mas... Vamos ver. Então eu vou deixar você. Mas e se ele não spawnar pra tu? Ah, é. Eu sou o Nicolas. Sempre arrumo um jeito. Poxa, essa é a fruta dele ou ela é a sua? Não, é a dele. É a dele, né? É. Quer que eu rir que enquanto você segura? Nossa, eu vacilei. Não, eu vacilei. Eu vacilei. Eu vou ter que voltar aí de novo. Será que a porta vai estar aberta? Eu acho que vai. Cara, eu vacilei. Aí eu já vi o pessoal falando assim... Sabia. Tá vendo? É isso que dá gastar todos os seus pontos em fruta. Gastei mesmo. Tô nem aí. O Poco também gastei muito em fruta. Eita, eu tô indo pra ele errada. Pera. Tô segurando a vida dele, Baixa. Ah, não. É pra cá. Eu que tô pagando de doido. É, mas não pague de doido. Não, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando na velocidade da luz, da light. Ufa, Rodinho. Entendeu o trocadilho? Não. Tem como me explicar? Tô chegando. Ah, cheguei aí, ó. Bom. Segui em vida, já. Vamos derrotar ele. Ih, contou pra mim. Ah, então que bom. Aí agora a gente clica em Exactly. Ok. Ah, ele tá falando alguma coisa aqui. Dragon, ó. The Dragon, the Imperial, não sei do que. Então tá. A gente meio que concluiu. E agora, Nicolas, a gente pode ir pro Novo Mundo. Simples assim, cadê ele? Simples assim. Agora a gente, você tem que me seguir aqui. Agora a gente tem que ir lá pra Ilha do Meio. Aquela ilha. E essa daqui da esquerda, né? Que tipo assim, né? Eu não tava vendo ela. Então eu... O que é isso que você solta? O que? Poder. Mas esse daí que ele faz... Vai pra frente. É o C. Nunca preste atenção nele. É, tô percebendo. Tô percebendo. E aqui, Nicolas? Nifrolas. Atrás, a gente vai falar com esse cara aqui, ó. Experience Captain. E após a gente falar com ele... Ele vai levar a gente pro segundo mar. Pro Novo Mundo. Eu acho que você nunca chegou a esse ponto, né? Não. Não sabia nem que tinha isso. É. Posso escolher o pirata? Pode. E agora nós estamos no mundo totalmente novo, Nifrolas. Lá eu era forte. Aqui eu sou fraco. É. Agora aqui meio que imagina que a gente tá começando tudo de novo. Aqui, ó. Aqui a gente já tem, ó. Já vou te dar o tour. A gente tem um vendedor aqui, ó. Tem a Falcon. Tem a Dark. Deixa eu ver se tem mais alguma fruta legal aqui. Mas, Nicolas, aqui tem novas frutas. Posso salvar esse pau? Ah, é que você vai morrer e você já vai voltar aqui. Não precisa. Você não vai voltar no outro mundo. Pode ficar tranquilo. Vem cá, me siga. Agora eu vou te mostrar os novos lugares que tem por aqui, vice. Uma grandona cidade. É. Aqui é bem grande. E tem algumas coisas diferentes aqui. Algumas coisas novas. Ali dentro já acontece o primeiro evento aqui do rolê. Ali tá vendo aquele prédio redondo ali? Com o teto redondo? É esse daqui, ó. Tô vendo. Ali a gente chama de Factory. A cada uma hora, se eu não me engano, ele abre aquela porta ali embaixo e a gente destrói tipo um boss lá dentro. O boss é tipo uma cúpula que tem lá que não bate, que não faz nada. A gente só precisa derrotar ela no tempo. E quando a gente derrota, a gente ganha uma fruta aleatória. Não todo mundo, não todo mundo, o que dá mais dano, mas, Nicolas, agora, em comemoração eu vou girar uma fruta pra você. Eu posso girar uma pra você? Pode. Cara, você teve muita sorte. Muita? Eu já tô feliz, então. Muita sorte. O que você pegou pra mim? Peraí, deixa eu ver a sua aqui. O que você pegou pra mim? Eu posso decifrar ela? Vai, tente. Ela é verde. É a door. Não. É a barreira. É essa daí. Ah, a barreira. Não, mas, Nicolas, eu peguei essa daqui pra você. Ah, a mola. Não, sai daqui. Nicolas, a gente tá no novo mundo. A mola aqui é a V2. Ela é bem mais forte. Come ela pra você ver. Você vai estar zoando com a minha cara, mas eu vou... Lógico que não. Por que eu estaria zoando com a sua cara? Amei. Aí, ó, viu? Legal, e agora? Ela é a mesma coisa que lá, só que aqui. Aí ela é nova aqui, entendeu? Tá sendo nova pra você. Entendi, obrigado. Eu vou tocar a mola. Não gostou? Ah, o pior é que hoje em dia pra te trollar com essas coisas não tem nem graça, porque você tem a outra fruta lá, mano. Que sacanagem. Bom, mas aqui, Nicolas, a gente só sai daqui, só sai daqui, level 1.650 agora. 1.000 quanto? 1.650 ou 1.400. Cara, eu não lembro qual que é o level máximo daqui. Deixa eu ver. Não, eu vou ver aqui. Qual que é seu palpite? Qual você acha que é o máximo daqui? É 1.000 e quanto? 1.650. É alguma coisa entre isso. 1.600 e 5... 1.600 só. Não é 1.650 ou 1.400? Eu não lembro, cara. 1.500, então. O level máximo daqui é 1.475. Ah, é quase 1.500. Aí depois a gente vai pro terceiro mar. Mas aqui, Nicolas, já a gente já começa a ter coisas diferentes, como eu disse pra você. Primeiramente, passa o seu mouse em cima do seu money. Por que ficou, mudou? Porque aquilo ali é fragmento. Então, tipo assim, a gente precisa de fragmento pra poder fazer muita coisa aqui. E a gente pode encontrar fragmentos andando pelo mar e no mar nasce uma cobra gigante, que seria uma ceabiste. E tem o outro modo, aonde basicamente, como que a gente consegue? A gente vai rides. E a ride a gente sempre paga por uma fruta, por uma coisa. E agora, por exemplo, que, tipo assim, a gente pegou uma fruta também, se eu não me engano, aqui a gente já pode guardar a fruta pra usar como se fosse de troca. Ah, não, entendi. Aqui a gente já consegue trocar a fruta, se eu não me engano. Então, tipo assim, ó, quer ver? Tá vendo que tem esse baúzinho aqui, ó? Vem cá, Zé. Cadê o baúzinho? Aqui, ó. Aqui. Você tá com a outra fruta aí com a tua? Não, eu dropei. Então, a gente pode guardar. Eu guardei ela aqui no baú. Muitas das pessoas, às vezes, quando entram no servidor, eles deixam fruta dropada aqui pra rapaziada que, tipo, nova, quiser vir aqui, pode pegar. Mas agora a gente tem muito mais recurso pra poder fazer muito mais coisa. A ride, que é aquele método que eu falei pra gente poder pegar fragmento, ela precisa de quatro pessoas. E ela precisa de alguém que pague a ride, né? Então, tipo assim, ou você vai gastar uma fruta pra fazer a ride, ou você vai gastar o próprio money. E essas rides, elas dão até mil de fragmento. E, assim, tem como você despertar a fruta, tem como você desbloquear a raça V2, tem como você fazer um monte de coisa, né? Você usa um monte, um monte, um monte. Mil milhares e milhões. Mil milhares. Inclusive, aqui tem como a gente derrotar o Barba Negra. Eu comecei a assistir, ó. Eu esqueci de relatar isso. Mas eu ainda não cheguei nessa parte. Que parte? Então, não sei quem é. Barba Negra. Ah, Barba Negra. É, tô ligado, tô ligado. E aqui, mano, tem muito mais coisa. Muito mais coisa, assim. Eu não sei se a ilha é maior e tal. Mas o que eu digo de ter muito mais coisa é que tem muito mais coisa pra gente poder fazer. Itens pra poder pegar. Coisas a serem exploradas. E, ó, Nicolas, eu quero ver. Porque agora nós teremos que upar tudo de novo. E eu quero ver se você estará pronto pra tudo isso. Tá pronto? Você acha que você tá preparado? Ah, não sei preparado. Não acho que há alguma coisa pior do que o mundo passado. Então, tá bom. Se o Nicolas tá falando. Bom, gente. Estamos aqui no Novo Mundo. Promessa do Nicolas foi cumprida. E, cara, tamo aqui. É isso. Rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tentrei trolar ele ali um pouquinho. É, não vai abalar muito agora. Porque agora que ele tem a Light, ele faz o que ele quiser. Então, né, mano? Tá ligado daquele jeito. Então, mas, tropa, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.